O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu em Brasília educadores indígenas, organizações governamentais e da sociedade civil para discutir desafios da educação escolar indígena. Durante o encontro, Mendonça assinou portaria que autoriza a realização da 2ª Conferência Nacional de Educação Indígena. O evento, que vai acontecer em novembro de 2017, é uma das reivindicações do grupo. De acordo com o ministro, o MEC tem como compromisso atender as demandas da população. Que essa agenda de trabalho vai ser a mais profícua possível, que nós vamos estar abertos e que nós vamos construir juntos esse ambiente. Celebrar esse momento relevante e dizer que o MEC aqui é de todos. E sendo de todos, tem que estar aberto à população indígena permanentemente. Entre os temas abordados pelos educadores, está a superação das desigualdades e o fim da discriminação contra os povos indígenas, especialmente nas instituições educacionais. O papel do Estado, dos governos é vital com relação a isso, para que cada vez mais se trabalhe políticas públicas dignas, que ajudem também a garantir a dignidade dos povos indígenas. Uma das coisas que nós, indígenas, não abrimos mão é das nossas diferenças culturais. E, portanto, que as políticas, que a relação com o Estado, com os governantes, seja pautada por esse reconhecimento e por esse respeito.